Ô galerinha, ó, aqui tá o cara que vai, ó, procurar os ventiladores. O que que tá acontecendo aí, cara? Você vai procurar os ventiladores. Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira. E eu sou o Pietro Natel. Pietro Natel. Galera, se você chegar no nosso vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like porra, né Pietro? Pra avaliar nosso vídeo, gente. É, pra avaliar o vídeo. Isso também, se inscreva no nosso canal, vai lá, ativa o sininho das notificações pra receber nossos vídeos. Que são postados de segunda a sábado, às 9 horas da manhã. É, show de bola, todos os dias aí, de segunda a sábado, nós postamos um vídeo às 9 horas da manhã que ficou top. Nós sempre colocamos um vídeo topzera pra vocês, beleza? Também vai lá no nosso Instagram, segue a gente lá. Vai lá, veja nossas postagens que nós fazemos lá, tem coisa bem legal, bem top lá, beleza? Bora pro vídeo, Pietro? Vai, ficou top! Topzera! Agora, vamos lá. Aonde que tá esse ventilador? Você vai ter... É, vamos lá embaixo, que daí você vai procurar. Hoje eu vou fazer charadas pra você e daí você vai achar. Aonde tá, Pietro? Tem que procurar. Como tem que procurar? Será que tá aqui atrás? Não, sei. Não tá atrás da cortina? Sei. Não tá atrás da cortina, não tem... Não tem nada aqui, atrás da cortina. É. Você falou que escondeu? Aqui, achei! Não, mas é... Mas é atrás do sofá. É atrás do sofá. Aqui, ó, escondido debaixo da escada. Eu não consigo entrar aqui, cara. É que até eu não consigo entrar. Achei, Pietro, ó. Mas ainda tem mais um lugar que tem um ventilador que... Onde que o ventilador tá escondido, onde que senta também. Não sei, né, cara. Será que tá por aqui? Não sei. Será que tá por aqui? Acho que tá, hein. Hã? Vai que tá. Vai que tá. Caraca, cara. E agora? Ixi, ainda tá quente. Será que tá por aqui? Tá quente. Não tem nada aqui, cara. Não tem nada. Não tem nada aqui, Pietro. E essa última? Opa! Caiu alguma coisa. Cresado? Olha aqui. Um ventilador. Olha aqui. Achou em casa. Que eu escondi... Olha aqui, galerinha. Dois pontos pro papai. Ó, Pietro, ó. É um em casa, pai. Achou! Tava escondido debaixo da mesa. É, debaixo da mesa ali. Agora ainda falta mais um que tá na cozinha. Aonde tá? Se não, você tá na cozinha. Ainda tem mais um aqui. Tem algum lugar que tem, cara. Fui seco. Fui seco, galerinha. E aqui, ó. Achei o turbo. Olha aqui. Mas ainda falta alguns. Tá aqui. Tá aqui, galerinha. O turbo 4000. Aqui, ó. Turbo 4000. Ó, gente. O turbo 4000 estava aí. Pietro, ó. Eu já achei outro. Onde? Eu nem cheguei na sala. Eu já sei que tem um aqui. Onde? Ó. Ó. A curtida. Ainda tem mais um aqui na sala. Tá muito fácil, Pietro. Você não... Você escondeu muito mal. Mas tem mais um. Pai, por que você tá achando tão fácil? Achando fácil o quê? Os ventiladores. Vou pensar mais. Eu desliguei a minha mente. Ih, agora ele não vai achar mais nada. E agora? Liga só. Eu vou sentar. Do teu lado. Aí. Pietro, você achou que teu pai achou muito fácil? Agora, agora, agora eu não tô pensando. O que que é pra fazer mesmo? Acha do ventilador. O que que é pra fazer mesmo? Acha do ventilador. O que é pra fazer mesmo? Ih, Pietro. Não lembro mais nada. Liguei o botinho. O que que é pra fazer mesmo? Ah, achando o ventilador. Opa, pera aí. Deixa eu pensar. Já sei o que tem um ventilador. Posso pegar? Eu tô usando a minha inteligência agora. Opa, eu não quero que você ache tão fácil. E como que faz pra não achar fácil? Como que faz pra achar difícil? Você tem que achar um lugar que seja difícil. É um lugar onde que é difícil de fechar. Não é um lugar difícil de abrir. É um lugar difícil de fechar. É um lugar difícil de fechar. Caraca, o que que é difícil de fechar? Que é uma figa? Eu não sei essa figa que você fala. É, onde? Ele quer te contar onde tá. Ele não quer que você procure. Agora você quer contar pra mim, né? Você não quer que eu descubra? Não, mas sim. Posso descobrir? Vou usar meu poder mental. Esses dois dedos têm um poder que você nem sabe. Esses dois. Eu não posso descobrir o que tem um ventilador, então? Não pode nem colocar os dedinhos aqui. Então deixa eu meditar. Um lugar que é difícil de fechar. Esses dedinhos, né, Pedro? Vai contar onde tá. Agora sim, agora sim. Agora, agora tô travado. Como que eu vou achar o ventilador agora? Eu vou achar. Então sei encharada. Tá bom, sei encharada. Mas eu acho, você sabe que eu tenho uma mente poderosa. Ó, vou começar a pensar. Hã? Vou pensar. Tô pensando. Tá falhando. Tá falhando nada, cara. Acho que já falhou, Pedro. Quer ver, ó? Você falou que está num lugar difícil de achar. De fechar? Tem. Não tem lugar difícil de fechar. Aonde? Tá falhando. Eu vou procurar aqui dentro. Aqui não tem nada. Ih, só vai mostrar bagunça agora, Pedro. do céu. Aqui. Achei. Achei o ventilador. Aqui. Não é esse? Não. Isso aí é só o ventilador que a gente fez. O que fizemos não vale. O ventilador tá aqui na sala? Sim ou não? Eu não sei. Eu não posso falar. Não posso falar. Tá aqui dentro? Eu não sei. Ah, eu acho que tá. Já tá olhando. Olha aqui. Eu tô falando. Pedro, olha pra mim. Olha a minha mente. Nossa. Eu avisei você. Eu sou bom nesse, Nelson. Olha. Olha. Achei escondido. O Mara e o Boreal. É. Olha. O Britânia. Britânia. Eu quero que você me achasse no meu quarto. É lá no quarto? Ó, no teu quarto. Né, essa bagunça? Mas aqui não tem nem lugar de esconder o ventilador, cara? Não tem? Que tal, Pedro, do guarda-roupa? Do guarda-roupa? Aqui, Pedro. Aqui? Aqui não tem nada. Não tem nada. Também não tem nada, Pedro. Você tá me mentindo. O pai. Me mentindo? Você tá me mentindo, Pedro. O pai. Aqui atrás da porta? O pai. Quer figas? Quer figas? Não, não. Eu não quero figas. Você tá me mentindo. Não posso usar meu faro? Mas aí você tirou tudo de mim, cara. Você só pode... Você não pode usar nada. Não pode usar nada? Não pode. Ele tirou tudo. Tá aqui atrás? Não tá? Não? Posso olhar, então? Você falou que não está. Posso olhar? Ah, sei! Olha ali! Ah, sei! Qual que é esse, Pedro? Qual que é esse ventilador? E aí, Pedro? Agora, onde está o próximo ventilador pra ele achar? Não tem dica? Você vai procurar como um ventilador. Então tá bom. Vou procurar atrás da cortina. Atrás da cortina. Sabe que tá aqui? Não. Não está? Não. Não tem nada atrás da cortina ainda. Tem nem como colocar atrás da cortina, né, Pedro? Ih! Ah, já achou! Ih, ó! Olha ali, ó! Tá aqui atrás! Aí, ó! O que você tá? O que você achou? Eu acho muito fácil, cara! Não tô gostando disso, não. Não, gente! Aí, ó! O Pietro quer esconder o ventilador. Olha que ele colocou o ventilador aqui, ó! Ele acha que eu não vou achar. A gente... Eu ia colocar no lugar, mas não deu. Não, certeza? É. Tá. Agora, agora vamos pensar. Não. O ventilador não está na mesinha, nos sapatos da mamãe. Será que tá em cima do guarda-roupa? Pode olhar. Dentro do guarda-roupa? Eu posso abrir o guarda-roupa? Pode. A mamãe disse que não é pra abrir. Abre? É que tá muito organizado. A mamãe falou que não é pra abrir. O que é o meu filho? Eu tô vendo alguma coisa aqui. Eu tô conseguindo ver alguma coisa em cima da tua cabeça, Pietro. Olha! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Achei! Olha! Que doido! Ó! Mas ainda falta... Olha o tamanho do Pietro! Ó! É maior? É maior? É maior que o Pietro. Mas ele colocou atrás da janela. A janela, cara. Da onde eu te dei isso? Ele colocou atrás da porta. Achei com facilidade, mas... Ó! Ele é do mesmo tamanho que eu. Ele é maior que você. Não. É esse aqui, Pietro? Não. O ventilador de teto? Não. Ele tá escondido. Eu deixei de organizar pra ele conseguir esconder. Ô, Pietro, ó. Sim. Liga a luz pra nós. Ô! Troço forte, né? Agora eu vou procurar, hein, cara? O pai... Cara, essa... Pietro, eu tô achando uma coisa. Ó! Deixa eu raciocinar com você. A mamãe larga as cobertas, tudo bem, dobradinha, arrumada. Eita, uma bagunça aqui. Será? Será que... Será? Não pode. Quem foi que deixou essa bagunça aqui? Eu fui eu quando a gente tava dormindo. Que dormindo, cara? Eu tô achando estranho. Eu enrolei tudo. Enrolei tudo. Eu vou começar a forçar. Aqui. Aqui não tem nada. Galera, ó. Parece que tem um... Parece que tem uma... Tá duro aqui, galera. Aí, aqui. Tá duro, galera. Aqui, ó. Ah! Muito fácil! Eu falei pra você. Você foi deixar a coberta tudo... A cama tudo desarrumada. Eu me liguei já, velho. Eu me liguei. Cara, você achou que eu não achava. Mas tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Dentro desse quarto? Uhum. Não tem. Não tem, cara. Você quer, então, uma figas? O que que é figas que você fala, velho? É que eu vou falar onde que tá. Não, a charada. Não, uma charada não. Só tem figas? Eu não sei o que que é figas que você fala, velho. Figas é onde que tá. Não, mas não quero que você me conte. Eu quero que você me fale uma charada pra me decifrar onde está. Charada? É. Posso falar uma charada? Fala. A mamãe lá na porta. Ele não quer que eu fale. Fala uma charada. Ah, deixa eu falar aqui. Fala uma charada. Não, senão ele vai achar. Ué? E não é pra achar? É que ele quer que seja difícil. Então me faz uma charada. Tá bom. O lugar onde está é um lugar bagunçado. É o teu quarto. Vou lá no teu quarto. Vamos lá? Mas lá no quarto não tá. Não está mais naquele quarto lá. Ai, meu Deus. Não está mais no quarto. Lugar bagunçado. Lugar bagunçado. Olha só. Não, tá ali o lince, ó. Não é esse? Não. Você já a gente achou. Já tinha achado esse, né? Uhum. Mano, meu Deus do céu, cara. Já tem uma vergonha mostrar esse quarto pra galerinha. É um lugar. Tem mais... Aqui dentro? Aqui dentro? Aqui tem um teclado. Cara. Pietro. Não está aqui, Pietro. Quer uma figa? Não, eu quero que você me fale uma charada, velho. Lugar onde está é um lugar que você já procurou. Que eu já procurei? É um lugar. Mas eu já... Olha, eu quero pegar. O que você está cochichando aí? O que vocês estão cochichando? O que? Aqui. Olha, galerinha. Estão armando pra mim. É um lugar que a gente entra sujo e sai limpinho. Entra sujo e sai limpinho. Quer uma figa de gás? Quer? O que que é, cara? O lugar que limpa a sua e sai limpinho. Banheiro. Toma banho? Então vamos lá. Vamos achar. Aqui. Banheiro de tomar banho, galera. Não tem nada. Não tem nada aqui, Pietro. Então você quer uma figa de gás? O que que é isso, cara? Não. Não está aqui. Não está aqui. Aceita uma figa dele. Aceita. O que que é? Me explica o que que é essa figa, cara. Eu não sei o que é isso, velho. Figas é um... Que eu vou falar onde que está o ventilador. Daí você não achou ele. Porque está muito difícil achar, entendeu? E você não vai conseguir achar. Então tá bom. Então me diga onde está o ventilador. Então vem. Vem comigo. Ah, ó. Papai não conseguiu achar. Ah, outro banheiro. Ele esqueceu que tinha dois banheiros, Pietro. Ah, o banheiro não vai tomar banho lá, velho. Mas esse daqui eu guardei ele. Esse aqui é o teu banheiro, né, Pietro? É. Ah, entendi. Eu queria deixar ele aqui por causa... Que eu achava que você não ia achar. Então beleza. Achei todos os ventiladores, hein. Então, Pietro. Eu consegui achar todos os ventiladores. Você perdeu. Por que que eu perdi? Você não achou esse daqui, ó. Ah. Sei. Então todos aí, então? Todos os ventiladores? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Não. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze, o ventilador? Então tá beleza. Pietro, eu tô vazando. Consegui achar todos os ventiladores? Perdeu tudo. Perdi nada. Falou, galerinha? Eu não vou te dar uns mil reais. Ah, ixi, nós perdi o dinheiro. Galerinha, se vocês gostaram do vídeo aí, não esqueçam de avaliar, né, Pietro? É, deixa aquele like. Porra! É isso aí. Fui, Pietro. Até o próximo. Até o próximo vídeo. Tchau!